Fala pessoal, beleza? Ótima tarde, bom dia pra você. Eu tô com um Polo aqui, dia no 2004, a gente tá trocando as rodas dele. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse Polo 2004 é essa cor aqui, não sei se dá pra ver aí. É um verdinho bem bacana, olha o sol aqui, essa cor não se encontra mais no modelo da Volkswagen. Primeiro dos anos do Polo vinha com essas cores um pouco mais exóticas. Um carro que tem suas marcas de uso, mas tá completamente alinhado. Faltam um detalhezinho aqui, rodinhas de ferro também, né? Esse modelo, essa versão vinha com calotas. Só o detalhe do banco, o banco vai precisar de uma higienização. Quem sabe ele ganha uma higienização aqui em breve, aqui na Montfran. Tem esses tapetes horrorosos de chão de ônibus. Ó, desgraça! Em breve serão incinerados. Na linha 2004 o pisca é âmbar. Tem uma amassadinha aqui, um negocinho ali, mas tá completamente alinhado. Amassadinha também na cor do veículo. E olha o interior desse carro. E vidro nas quatro portas, trava elétrica. Seria uma opção na época acima do Gol. Depois veio o Fox, né? Painel completo. Essa versão não tem computador de bordo. Mas ela é luzinha azul. Alguns detalhes que me chamaram a atenção desse carro. É o estado do trambulador, ó. Não tem folga, já tá bem suave. Geralmente você encontra esse carro com o trambulador bem zoadinho. Aqui tem o Climatronic. Climatic, né? É uma versão intermediária ao Climatronic e ao ar analógico também. Aqui tá quebrado, né? Tá a outra parte da moldura deve estar perdida por aí. Mas o legal é que ele tem a controle do ar por temperatura. Ó, 18 graus, 22 graus, 26 graus. Isso aqui é muito legal. É uma opção de carro legal pra você. Esse carro aqui, eu não sei quanto é a tabela dele. É um 19 mil? Acho que a última vez era 19 mil. Esse carro aqui foi comprado muito abaixo disso. Não vamos falar o preço. Mas foi bem abaixo. Foi bem abaixo. O acabamento desse carro é bem legal. Já é muito acima do que o Gol oferecia na época. Tem um botão aqui que eu não sei como funciona. Depois eu vou descobrir. Temos aqui luz de cortesia. Tá precisando de uma higienização. Faremos a higienização em breve. Olha que legal. Aqui é a alça de teto. Também o acabamento de tecido. E esse tecido é muito legal. Esse banco é muito legal. E essa versão aqui, em específico, na época tinham muitos opcionais soltos, né? Então o vidro elétrico era opcional. O ar climatic era. Você vê vários carros que tinham... Eu achei que era ar-condicionado. Não, você vê vários... Ele tinha ar, o básico dele era ar-direção. Ah, bicho. E aí, ele não tem o retrovisor elétrico. Ele tem vidro de trava elétrica. O luz individual também. Isso aqui é bem legal. Eu gosto bastante do Polinho. O motor dele também é um motor de manutenção barata. E é uma opção pra você que tá procurando um carro legal aí. É até uns 20 mil. É uma... Muita gente tem dúvidas, né? De 20 mil. Geralmente, os carros que indicam até 20 mil são... Polinho aqui, esse Polinho. Se tiver com um pouquinho... Agora não muito mais. Mas o Aça também é opção legal. Mas também não sei se tá nessa faixa mais de 20 mil. E aí ele vai ganhar essas rodinhas já, ó. Ao vivo, ó. Ao vivasco. Aqui, ó. Ó, ó, ó que legal. Olha essa cor. Desse... Desse capô. A gente já deu uma pré-levantada na cor aqui do capô. Mas você vê que tá faltando... Isso aqui é falta de verniz, né? Muito tempo. Olha, ó. Desgaste de verniz. Ainda tem uma tinta. Olha que legal. Ele tem o capô com o mola a gás. Então ele fica o suspenso direto. Tem aqui o logo da Vox. Azul. No volante também tem o logo da Boxa Azul. Mas... Infelizmente ele foi desgastando. E tá muito inteiro esse carro. Muito legal mesmo. Essa capa depois saiu nas versões mais novas do Polo. E ele foi perdendo coisas, né? O capô de mola a gás. Aí esse aqui... Eu não sei se ainda tá com a direção eletro-hidráulica. Mas ele vinha com a direção eletro-hidráulica. Nos modelos do Polo. Acho que até 2005. Depois começou a dar uns B.O. e eles tiraram. O farol, o pessoal fala... O Zoyin e o Zoyão. Que imita as Mercedes. As Mercedes são dessa época também, não? É. Em 2002. É. Acho que parou em 2004 usar o Zoyin e Zoyão. Ele foi dando igual a frente. Aí virou aquele farol grudado. Isso. Eu descobri recentemente que o pessoal chama aqueles farol de amendoim. Sério? É. Essa também foi ali. Aqui, apesar da mola do capô que foi trocada, aqui a porta... Aqui não vai abrir aqui atrás, tá trancado. Vamos ver se é. Aí a rodinha. Essa rodinha de ferro é bem legal. Também saiu no Fox. Tem cinco furos. Uma pena que é cinco furos. Se fosse quatro por cento, eu colocaria até no volto pra fazer tal onda. Mas não tem, a pena sim. É, quatro furos. Mas tudo é possível, né? É. Com um pouco de coragem, paciência, dinheiro. Aqui, ó. Apesar de estar pesado. Banco de partida também não existe nesse carro. Aqui sofreu uma pequena batidinha aqui no canto. Mas o carro está completamente... Olha que belezinha, que chuchu. Um belo achado. Eu achei na Wave Motors, um desse aqui roxo. Não sei se é tão bom estado assim, por 14 mil reais. Quem quiser, corre agora em São Paulo, eu acho, na capital. Quem quiser um polinho igual a esse, tem um roxo na Wave Motors atualmente, enquanto eu gravei esse vídeo, tá lá. Eu vou botar foto aí, se você quiser, corra atrás. Mas é uma boa opção de usadinho pra você aqui, ó. A manutenção desse carro é barata. O motor fabrica até hoje, esse motor EA111, ele foi lançado no Golf. No Golf Sapão. Acho que é 2001, 2001. Os primeiros eram o motor SR, né? Aí quem quiser dar uma pesquisada depois nos motores SR. E, pô, eu gosto muito desse carrinho. Acho bem legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do Polo 1.6 2004. Uma opção aí de carro barato. Completo. Acima do básico, né? Acima das avaliações de entrada. Olha o poidão, ó. Aqui, ó. A Fiesta ficou no brilho também vitrificado, ó. A gente fez um trampo de vitrificação aqui no... No Fiesta. Se você gostou desse trampo, quer fazer o trabalho com a gente, só entrar em contato aí também. Beleza? É isso aí, pessoal. Aqui, galera trabalhando. Quando eu trabalho, eu gravo e faço vídeos. Pessoal, ó o carro montado. Ficou as rodelas. Belas rodas. Aero 17. A roda da Tiguan, isso aqui. Ficou muito legal o carro. Não dá pra não ver, mas... Esse ângulo aqui tá mais favorável. Vamos lá. Olha essa luz, essa cor, esse carro. Essas rodas. E eu aqui. Muito legal. Ficou legal essas rodas, hein? Nossa, ficou show. Agora vai vir um projetinho aí, né? Vamos ver se a gente... Suspensão. Coloca uma suspensãozinha. Tô querendo uma ar. Mas... Tem que ver, né? Ah, joga, garzinha o carro. É, moralzinha. Vamos ver se eu começo com uma... Rebaixadinha de leve aí, só pra dar uma sentada. Tirar um pouco desse buraco aqui que incomoda, mas, mano... Outro carro, né, velho? O carro tá top. Ficou bonitinho. Logo, logo a gente vai mexendo aos poucos aí. Logo, logo tá aqui, hein, de novo. Logo, logo tá aqui. Fazer a higienização geral, dar aquele talento. Novo de novo. Novo de novo. Tá gostando do carro? Mano. Sem palavras, velho. Muito bom. Carrinho confortável, completo, né? Tava com um Uno 1.5 91. Eu tenho um outro, mas pro dia a dia é esse daí, né? Isso aí eu vou deixar daquele jeito pra brincar. Tirar onda, trabalhar, fazer tudo com ele também, mas... É o carro que a gente sempre quer ter, né, velho? O carrinho de moleque. É o sonho, né? Sempre quis ter um polo. Achei a oportunidade e vamos começar aí brincando. Logo, logo, tem novidades. Logo, logo, tem novidades. Logo, logo, tem novidades. Logo, logo, tem novidades.